E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o tutorial do cuboide 2x2x3. Mas antes de começar o tutorial, alguns avisos. Primeira coisa, se você não sabe resolver o 3x3x2, eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards, porque vai ficar bem mais fácil de você montar esse. Não é obrigatório, você vai conseguir se você não ver esse vídeo, deixa esse aqui, mas vai ajudar bastante, se você tiver esse cubo aqui, vai lá ver, tá nos cards na descrição. E outra coisa, se você não sabe montar o 3x3, também vai ter que ver o 3x3, vai ajudar bastante também, pra você ter muito mais noção de cubo mágico. Provavelmente você já deve saber montar o 3x3, mas aqui nos cards e na descrição. Se você quiser dar uma dica de algum vídeo, você pode fazer isso por WhatsApp, Instagram, Discord ou nos comentários. E se você tiver alguma dúvida, também pode deixar nos comentários, Instagram, Discord ou WhatsApp. Eu vou responder em todos os meios de comunicação, em todas as redes sociais, qualquer uma que você quiser. E se você gosta de montar cubo mágico e tem Discord, independente se você queira tirar alguma dúvida e falar comigo, eu vou te pedir pra você me solicitar amizade no Discord, pra gente fazer um grupo do canal lá no Discord. Então se você tem Discord, vai lá e a gente tá fazendo um grupo. É isso, vamos começar então. Eu vou começar embaralhando. Esse cubo mágico aqui não faz shapeshifting, que é ele mudar de forma. Então ele vai ser sempre dessa forma de um... De um... De uma torrezinha, né? Vai ser sempre no formato de uma torrezinha. Igual esse aqui. Esse aqui também não faz. Ele até faz, mas tipo, não é muito... Não é muito recomendado que você faça isso. Cadê aqui? Não lembro como é que faz. É assim, né? Ele faz esse giro sim. Só que ele dá pop. Então não é muito recomendado. Mas esse aqui não faz nada. Se você deixar ele assim, ele não gira mais, tá travado aqui. Então isso ajuda bastante. Vamos lá então. Começar. E essa aqui vai ser da mesma base desse cubo aqui. Que não é cubo, né? É uma... Falta uma camada. Eu vou ter que deixar dois cantos juntos e um errado. Como é que funciona isso? É igual tá aqui no amarelo. Dois cantos certos, juntos, né? Esses dois aqui. E esse aqui errado. Eu vou fazer no branco só pra você saber. Pra juntar dois certos é bem fácil. Eu vou dar mais uma separada nesses aqui. Pronto. Agora eu vou juntar. Vou juntar esses dois aqui. Esses dois aqui, eles teriam que estar um do lado do outro. Eu vou tirar ele de lá. E ó, eu percebo. A peça que tava do lado dele, essa aqui, veio pra onde? Veio pra cá. Então é aqui que eu tenho que colocar aquela peça. Aquela peça tá aqui. Coloquei aqui. Então quando eu voltar, ela vai juntar. E a terceira peça, seja essa ou essa, tem que ser uma branca, mas não pode estar certa. Que nem essa aqui. Então eu tenho que colocar outra. Pode ser assim. E coloquei outra errada. Essa aqui tá errada. Então agora tá na posição certa. Eu vejo quando ela sobe, pra onde que ela vai? Ela vem aqui pra frente. Então a outra peça tem que ficar aqui. Essa peça. Eu coloco ela aqui. E subo de novo. Juntei essas duas. Beleza. Agora é só eu vir aqui e encaixar. Pronto. Fiz um lado. Bem simples, bem fácil, bem intuitivo. Agora eu vou fazer esse lado aqui. Esse lado aqui também é bem fácil. É igual no outro cuboide. Eu coloco as duas peças erradas aqui pro lado. Se não tiver peça errada, qual que é a posição? As duas erradas são essas duas. Porque essas duas aqui estão certas. Se não tiver duas erradas é porque já foi. Já deu um skip nessa. Ele pulou já essa etapa. E se não tiver nenhuma junta assim, é porque você vai ter que fazer duas vezes. Então você coloca em qualquer posição e faz duas vezes. Claro que a segunda vai ter a posição certa, né? Vamos lá então. O movimento é... Levanta... Ó, duas na direita. Vou falar assim. Duas na direita. Em cima. Duas na direita. Volta em cima. Duas na direita. Frente. Volta em cima. Duas na frente. Cima. Duas na frente. E agora só ficou essa camada do meio pra fazer. Gente, essa aqui, eu vou confessar que eu não dominei muito. Mas eu vou fazer vários casos aqui, eu vou mostrar pra vocês. De eu fazendo. Esse caso aqui, é bem clássico, né? Tem que girar essas duas assim. Tem que trocar elas. E é assim. Duas na direita. Duas em cima. Duas na direita. Duas em cima. Duas na direita. Duas em cima. Esse aqui é bem simples. É o básico, né? Vamos fazer mais alguns assim. Eu vou só girando assim. Girando duas camadas aqui no meio. E fazendo umas trocas assim. Só pra ser meio aleatório. Beleza. Esse caso assim. Aqui, eu vou tentar deixar mais próximo de um caso que a gente já saiba. Porque eu não sei todos os casos. Então, eu vou tentar deixar perto de algum caso. Vou fazendo umas trocas aqui. E vou tentando deixar perto. Ó, você viu que só de eu fazer, ele já resolveu. Eu vou fazendo esse movimento aqui. Duas na direita. Em cima. É, no meio. Duas na direita. Volta o meio. Ele vai trocando três peças. Menos essa aqui. Né? As quatro peças menos essa. Que tá aqui na esquerda. E você vai fazendo essa troca. Até ficar num caso que você saiba. Também outro caso. Bem simples. É esse aqui, né? Tá? Tem que trocar essas duas. E essas duas, né? E é bem simples. Duas aqui. Na direita. Duas no meio. Duas na direita. Bem simples também. Vou fazer mais. Vou tentar fazer mais algum caso aqui. Acabei resolvendo ele. Aqui. Esse caso. Esse caso aqui é bom. Ó. Aqui. Esse aqui. Eu lembro. Eu acho que eu lembro. Eu vou juntar. Essas duas erradas. Eu vou colocar. Eita. Ai. Tá certo, né? Que eu virei aqui. Ele ficou errado. É. Eu vou fazer aqui no movimento que eu falei. Aqui. Pronto. Fiz. É. Deu no mesmo caso que a gente já tinha visto, né? Então aqui já percebemos que quando eu caio naquele caso, nesse caso ali de duas pra trocar, esse caso aqui, é só você fazer aquele movimento de levanta duas, vira uma, levanta duas, volta e fazer o caso de trocar duas. É isso. Se você não estiver conseguindo algum caso, você pode pegar meu WhatsApp, meu Instagram ou Discord e mandar a foto do caso que eu vou tentar resolver pra você. Beleza? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça. Deixa o gostei. Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e tchau.